Maravilhosa! Maravilhosa! Uhul! Uhul! Chega pra cá, meu bem! Meu Deus, que felicidade! Queria te abraçar, mas não posso. Pois é, não pode. Fique-se à vontade, minha amore! Gente, mas que mulher maravilhosa! Eu tô apaixonada no teu cenário. Gostou? Eu amei! É muito você! Jô, como que foi... Vou chamar na intimidade, posso? Jô, Jô, Jô! Como que foi essa loucura de pandemia na sua vida? Até agora, até agora eu tô lutando com as sequelas do Covid. É, você ficou 60 dias, né? 65 dias em cima de uma cama, ia cancelar o clipe que já tava programado, mas decidi não cancelar, consegui gravar, graças a Deus. Você sabe que você é uma mulher amada por todo o Brasil. E foi um meme, gente! Você tá cheio de meme! Foi verdade! Eu não aguento! Você curte esses memes? É um monte de rir, gente! Eu me divirto! Eu me divirto! Ó, então agora, a gente vai produzir esse meme ao vivo! Eita! Tá na hora do meme instantâneo! E aí, Guto, dá uma explicadinha pra gente. É muito simples. Eu vou falar uma frase, e vocês fazem cara de triste, eu falo outra, e vocês fazem cara de feliz. Vamos pra primeira? Joelma, te subestimaram no passado. Mas você lembrou que você é a Joelma Poderosa! Acabou a cerveja. Aí mexeu no meu ponto. Aí é demais, cara! Não tem como! Mas tinha outra no congelador! Uh! A Joelma Poderosa do meme instantâneo! Ai, menino! As caras de bocas matam a gente, né? Agora, uma que eu não sei fazer. É cara de sexo. Eu fico com cara de azeda. Ah, fazendo cara de sexo? É. É, eu fico com cara de... Parece que o espelho em mão. Ah, eu falo com cara de sexo. Ah! 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 Ô, Jô, você falou que depois de Cavalo Manco foi uma coisa assim que foi explodindo tudo. Foi. É, pergunta que não quer calar. Vou ler ali no TP, porque ainda não cheguei pra Tamar Glória Maria. Aí dá uma... Aí dá um branco assim na cabeça. Ó, na música Coração Vencedor, você diz como pode um passarinho ser feliz preso na gaiola? Cantando Infeliz. Cantando Infeliz. Você acha que o passarinho tem que estar solto? Certeza. Tem que estar solto. Ô, Tati, você já deixou algum passarinho te prender na gaiola? Ô, Jojo, não deixe o passarinho me prender e deixe o meu passarinho também solto, porque ele sabe o lugar que ele tem que voltar, meu amor. Ô, Guto, seu passarinho anda preso ou solto? Na tal circunstância, teve que prender o passarinho um pouco, né, Jojo? Eu falo que eu sou um gavião, meu filho, né? Tipo a Celívia, ó. Eita, Deus. Volta, diretor. Dá um corte aí, porque olha... Esse negócio, gente, de ser Glória Maria não tá fácil pra mim.